Com foco na alfabetização, sempre seminário de práticas da educação semeando práticas para acolher conhecimento aconteceu no auditório do NIDEP e faz parte do programa Educa Juntos do Estado do Paraná Participam do programa os 399 municípios do Estado do Paraná Em Pato Branco participaram da formação os profissionais da educação dos 15 municípios que compõem o núcleo regional de educação Nós estamos compartilhando as boas práticas com foco na alfabetização e na gestão escolar Hoje nós reunimos os nossos municípios do núcleo para mostrar todos os trabalhos que a gente vem fazendo em prol da alfabetização e da qualidade do ensino dos nossos alunos Que tipo de trabalho é esse realizado no dia a dia? Hoje são várias frentes de ações nos municípios Nós temos desde a formação dos professores, a base é a formação dos professores Temos o formadores em ação, as lives para gestores, os seminários que nós fazemos e repassamos para os municípios Então são frentes de ações bem importantes Temos materiais didáticos, temos as avaliações como a avaliação da prova Paraná A avaliação da influência, avaliação do Saeb Várias frentes de avaliações, avaliações de compromisso nacional da criança alfabetizada Da plataforma, que vem integrando todo esse compromisso nacional da criança alfabetizada Essa rede de apoio para a alfabetização Os docentes compartilham estratégias que estão dando certo nas suas escolas Mostrar as práticas deles, o que vem dado certo nas escolas, na sala de aula, com os alunos Então esse é um momento de troca, realmente de práticas, de experiências Na verdade, de boas práticas em que os professores podem se inspirar Mostrar o que está acontecendo ali na sua sala de aula com seus alunos E inspirar os demais profissionais e colegas Então é um momento muito bacana O EducaJuntos surgiu em 2020 como programa Em 2022, se tornou lei no Paraná Dentro do programa EducaJuntos nós temos materiais didáticos Nós temos formação para professores Nós temos seminários como esse que está acontecendo agora Das boas práticas, né Então ele vem, é uma parceria Então nós trabalhamos em conjunto com os municípios Com as secretarias municipais de educação O objetivo hoje é alfabetizar a criança na idade certa Então teremos aqui no evento As apresentações das práticas exitosas Que acontecem em sala de aula E também na sala ao lado teremos uma amostra Dos materiais lúdicos, materiais didáticos Que as professoras, os professores utilizam em suas aulas A gente passou na exposição ao lado Para conferir e prestigiar os trabalhos expostos pelos professores O que eles construíram com os estudantes no dia a dia Todos perceberam o comprometimento e as ideias que surpreenderam E transformam o ensino Essa prática de formação e ensino Vem sendo implantada no Paraná desde 2020 O estado vem ajudando os municípios Os municípios também participando Como diz já na legislação Da cooperação entre estados e municípios A educação Então o município participa com N ações Dentro das nossas escolas E o estado também auxilia o município Com as formações, com o material didático Com o próprio sistema educacional Que facilita para todo o acesso dos estudantes Quando mudam de rede municipal para rede estadual Todos os professores trabalham em conjunto Para o bem do estudante Para o fabetização na idade certa Para que ele chegue preparado no ensino fundamental 2 Para que ele vá para o ensino médio também bem preparado E siga a sua vida profissional Fazer um curso superior